E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu tenho certeza que se você segue o canal há mais tempo, já deve ter percebido que eu sempre me empolgo nos vídeos em que eu falo sobre equipamento. Eu adoro falar sobre equipamento, sobre coisas que fazem com que você consiga produzir conteúdo de forma mais fácil e esse vídeo é justamente sobre isso. Hoje eu vou te apresentar esse estabilizador para vídeo, o Gimbal L08, que foi cedido gentilmente pelas lojas no China, aqui na minha cidade de Floriano, Piauí, para fazer esse review para você. Vou te mostrar os prós e contras desse estabilizador de vídeo e como você pode produzir conteúdo de uma forma mais versátil, mais fácil com o auxílio dele. Estabilizadores de vídeo servem basicamente para estabilizar o seu vídeo e fazer com que não pareça que você está no meio de um terremoto enquanto você produz conteúdo com a câmera segurando ela com a sua mão. São muito, muito usados em produções mais profissionais, mas recentemente, com a baixa de preço, esse produto começou a ser usado por influenciadores, por mais produtores de conteúdo na internet. Ele gera um efeito muito melhor no seu vídeo, deixando ele totalmente estável e não parecendo que você está utilizando um tripé de mão. Durante os últimos dias eu testei o L08, ele está aqui com o meu celular plugado nele e eu vou te mostrar os prós e contras de você produzir conteúdo com esse equipamento. Vou te mostrar desde o unboxing até o teste real desse produto. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal porque tem vídeo como esse aqui toda semana para te ajudar a produzir conteúdo, os equipamentos que eu utilizo e como gerir melhor a sua rede social para ter a comunidade de seguidores que você tanto quer. Ativa as notificações para ter certeza que não vai perder nenhum vídeo novo e deixa o like aqui embaixo porque ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Vamos lá para a minha mesa que eu vou te mostrar o unboxing dele. Então vamos começar pela caixa dele. Basicamente ela já passa todos os detalhes do funcionamento do produto pelo lado de fora e pela construção dele eu esperava realmente também uma caixa a essa altura. Ela é feita de um papel bem rígido, então o produto fica centralizado e não tem risco de levar nenhuma pancada e chegar a danificá-lo pelo lado de dentro. Esse aqui já é ele fora da caixa, olha só, ele dobra e fica bem compacto. É muito simples de manipular e na mão a primeira sensação que você tem é que ele realmente passa a impressão de um produto com mais qualidade. Levantando aqui, abrindo, você vê toda a extensão mínima dele, ele no mínimo, ele fica desse tamanho, o motor de estabilização lá em cima e você ainda tem a opção de usar os braços de alumínio dele que são bem resistentes e são alumínio mesmo, então você se sente muito mais seguro em colocar o seu celular lá na ponta e poder utilizar como um pau de selfie com mais funções, digamos assim. Ainda aqui na caixa tem essa borracha que envolve o produto, esse fundo falso aqui na caixa e de baixo a gente tem um cabo micro USB para carregamento e um manual bem simples também. Não vem nenhum outro acessório para o uso dele. Partindo para o estabilizador em si, você pode observar que ele tem uma qualidade muito boa. A pegada embaixo, ela tem uma leve textura que ajuda a fixar mais fácil na mão. Aqui na parte superior, a gente tem um motor de estabilização com a trava para você poder estabilizar também nos momentos em que ele estiver sem bateria. Eu vou falar melhor sobre isso depois. Depois, tem o disparo Bluetooth aqui, que também é removível para que você possa deixar ele em determinado lugar e usar o disparo Bluetooth remoto. E o cabo em alumínio que é muito resistente, dá muito mais segurança para você botar o seu celular lá na ponta. Aqui é a garra dele, é bem resistente, ele tem esses dois grips bem fáceis de serem usados. Basta abrir cada um dos grips e encaixar o celular no meio. Eles abrem de forma individual e a garra, ela é muito, muito resistente. Eu senti em alguns momentos até uma certa dificuldade de colocar o celular justamente porque ela é muito resistente. Aqui a gente tem o botão de ligar e ele tem esse LED que acende em verde para indicar que está ligado e a estabilização está ativa. Ou em vermelho para indicar que a bateria está baixa ou que ele vai ser desligado. E aqui atrás, onde toda a magia acontece, que é esse motor que consegue estabilizar o celular de forma mecânica através aqui. Uma entrada micro USB padrão, bem simples, para você poder carregá-lo na tomada. Só a título de informação, a carga dele demora em torno de 40 minutos a 1 hora. Ele é bem compacto quando está fechado, justamente focando nas pessoas que precisam viajar com ele, levar ele para algum lugar. Ele cabe facilmente na mão. O grip dele, a pegada dele é muito fácil de ser feita e transparece sim bem resistência, enquanto você segura para não deixar o celular cair ou qualquer coisa do tipo. Ele definitivamente não tem cara de um produto barato. Uma coisa interessante é que, enquanto a trava está fechada, você não consegue utilizar a estabilização do motor. E quando você destrava, aí sim o motor libera para que possa ser feita de forma eletrônica. Então, essa trava serve basicamente para você continuar estabilizando os vídeos quando ele estiver sem bateria. Uma função extra bem legal que ele tem é que na parte inferior, no grip de pegada, você consegue abrir e transformar ele em um mini tripé. Pode ser útil em algumas situações, apesar de que eu não senti ele muito estável nesse modo. Na própria caixa da fabricante vem dizendo que esse modo só pode ser utilizado com até 50 cm de altura, por questões de segurança. Coloquei o celular nele aqui para a gente conseguir ver como fica a estabilização e aí basta dar um clique e ele vai acender a luz verde e a estabilização eletrônica começa automaticamente. Seu celular já começa a ser estabilizado de imediato, você pode mexer o gimbal em qualquer direção que seja e ele sempre vai compensar a mudança de ângulo com o motor digital. Ele vai conseguir fazer essa estabilização eletrônica sozinha. Se você quiser estabilizar em outro modo, basta girar no modo que você quiser e depois de uns 2 segundinhos ele dá uma vibrada. Isso significa que ele travou naquela posição e aí você já pode começar a se locomover. É bem rápido. Liguei a câmera do meu celular para a gente fazer alguns vídeos aqui de teste e verificar como fica a estabilização dele nesse cenário onde tudo está favorável. Esse vídeo foi gravado enquanto eu fazia os testes dele aí na mesa, então você pode ver o resultado final em tela cheia aí para você. E como você pode perceber, a transição é bem leve. Não tem nenhum tipo de travada, de chacoalho, mesmo o celular estando no gimbal sendo segurado pela minha mão. Eu achei muito eficiente a estabilização dele, mas como eu disse, aqui a gente estava em um ambiente controlado. Vamos agora para o ambiente externo. Esse gimbal foi cedido gentilmente pelo pessoal das lojas Noshina. A unidade aqui de Floriano me disponibilizou uma unidade de teste e eu fui lá fazer vídeos na loja inteira utilizando esse gimbal. Todo o conteúdo que você vai ver a partir de agora foi produzido com o meu celular. É um Galaxy S20 Plus na câmera traseira, na câmera nativa do celular, utilizando um gimbal, utilizando a estabilização do L08. Aqui são os corredores da loja e vocês podem perceber que a transição é bem, bem, bem suave. Enquanto eu caminho, piso no chão, você não sente a pisada da pessoa que está segurando o celular. Ele se movimenta de forma bem fluida. É como se a câmera estivesse estável e tivesse um carrinho andando pelo corredor da loja. Mais uma vez, no segundo corredor da loja, eu também fui caminhando entre as prateleiras e eu não canso de observar como ele não dá uma tremida sequer em cada pisada que eu dou no chão. Em cada passo que eu dou no chão. Ele conseguiu se sair muito bem e a sensação que eu tenho olhando para o vídeo é como se tivesse uma certa mola segurando o celular e deixa ele bem estável, bem suave. Eu tentei fazer alguns vídeos das prateleiras mostrando os produtos de forma rápida para que vocês conseguissem ver como a transição dele é muito suave. Seja subindo na vertical ou seja passando nas prateleiras de forma horizontal. Ele sempre se comportava muito bem. Eu fiquei imaginando fazer vídeos de publiposts, de exibição de produtos de lojas em campanhas que eu fechar daqui para frente sempre com ele. Os vídeos ficam muito bonitos, muito estabilizados. Não parece que está sendo gravado segurando o celular com a mão. Realmente não parece que esse equipamento está em uma mão de uma pessoa. A estabilização eletrônica faz um ótimo trabalho aqui. Eu vou deixar o link do Instagram das lojas no China aqui na descrição desse vídeo. Você pode entrar em contato com qualquer unidade dela, independente de ser aqui de Floriano ou não. E aí você pode fazer o pedido do seu gimbal. Prontinho, gente. Olha só, esse vídeo está sendo gravado com a câmera frontal do meu celular. Eu estou caminhando aqui dentro da loja e a estabilização é total pelo gimbal L08 disponibilizado pela loja na China. Tem review completo desse gimbal sendo feito para o canal, também aqui para o Instagram. E aí vocês podem verificar a qualidade da estabilização. Está desligada a estabilização do meu celular. Está sendo feito só pelo gimbal. Então vocês podem ver a movimentação dele aqui. Eu também fiz alguns takes com a câmera de trás que eu vou mostrar para vocês aqui nesse mesmo vídeo. E dá para caminhar normalmente sem que o vídeo fique tremendo todas as vezes que eu dou uma pisada no chão forte. O vídeo continua completamente estável. Então a gente vai verificar a qualidade dele depois. Mas aqui pela tela do celular parece que está bem, bem aceitável. Vou te mostrar como o disparo Bluetooth funciona. Você retira o disparador Bluetooth, ativa o Bluetooth do seu celular, liga o disparador remoto e olha só. O meu celular identifica e conecta de forma muito rápida. A partir daí você já pode tirar suas fotos de forma remota com ele utilizando o disparador Bluetooth. Depois para desligar basta pressionar e logo, logo ele desliga e desconecta do celular. Depois você encaixa de novo na travinha e pronto. Bem prático. No final das contas, para quem que eu recomendo um gimbal estabilizador desse aqui? Eu consigo recomendar facilmente para influenciadores que produzem conteúdo todos os dias, que precisam visitar lugares e que vão andar com o celular na mão. O problema do celular na mão é justamente porque ele vai receber toda a vibração do seu corpo. E com o gimbal estabilizando digitalmente através do eixo que eu expliquei aqui no review para você, você consegue produzir os stories, produzir seus vídeos, o que quer que seja bem mais estável. Então, para influenciadores é uma pedida muito certa. Recomendo muito para quem está começando também a produzir conteúdo na internet e quer fazer stories mais caprichados, quer fazer uma divulgação de uma loja, de um parceiro, de uma forma mais cuidadosa. Também é muito indicado porque deixa os vídeos mais estável e consequentemente deixa mais bonito. Ele é bem versátil, como eu falei. Ele funciona até quando ele está sem bateria, nesse modo aqui. E ele também funciona como tripé, que eu mostrei para você. Então, dependendo da situação, ele consegue resolver muitos problemas de uma vez só. Além do disparo remoto com o bluetooth também. Outra indicação bem fácil desse gimbal aqui, e que eu não vi muitas pessoas falando sobre isso na internet, é recomendar para você que tenha o seu próprio negócio e divulga diariamente nos seus próprios stories, no stories da sua empresa, os produtos da sua empresa. Seja os produtos que estão em uma prateleira ou no auto, enfim, qualquer coisa que esteja exposta na sua loja, você pode gravar com esse gimbal. Vai dar uma aparência muito melhor para os stories, para os vídeos bonitinhos que você for fazer para a rede social ou para o YouTube. Então, se você também produz o próprio conteúdo do seu negócio, vale a pena ter um estabilizador desse para deixar tudo ainda mais bonito e organizado na sua rede social. A qualidade do vídeo é notável pelo seguidor. Prós e contras, para falar para vocês. Prós, com certeza, a construção dele, eu adoro o fato dele ser de alumínio. Isso passa uma resistência muito grande quando você vai utilizar. Principalmente se você abrir o braço aqui dele inteiro. Normalmente a gente sempre tem um pouquinho de medo de deixar o celular um pouco distante de você, mas com o peso que ele tem e pelo braço ser de alumínio, você consegue fazer isso com um pouco menos de medo. Para a faixa de preço que ele se encontra, até que o estabilizador dele faz um trabalho bem honesto e você sente na sua mão o peso dele e o motor de estabilização aqui dentro se mexendo enquanto você manipula o celular no dia a dia. É bem confiável. Outro ponto positivo é que a estabilização funciona até sem bateria, justamente porque ele é um pouco pesadinho, você pode travar aqui nos momentos em que você estiver sem bateria e ele mesmo assim vai continuar mantendo o seu celular minimamente estável. É claro que não vai ser uma coisa como quando ele está com a bateria ligada e o estabilizador está funcionando, mas de toda forma já ajuda a deixar seu celular bem estável. De ponto negativo, eu só consegui elencar dois. Um que nem é de certa forma de culpa dele, que é a faixa de preço em que ele se encontra, você não vai conseguir um estabilizador que coloque câmeras digitais. Então ele não tem suporte para a câmera, isso é um ponto negativo, mas para a faixa de preço em que ele se encontra, custando menos da metade de outros estabilizadores bem mais caros e bem mais famosos também, até que ele entrega um ótimo resultado. Mas tem que ser para uma pessoa que vai produzir conteúdo só com o celular. Ele não suporta câmera. E o segundo ponto negativo é que eu não senti ele muito estável quando a gente utiliza ele no modo de tripé, com as três perninhas aqui embaixo, eu não senti muita segurança aqui, nesse modo, quando ele está sendo colocado como tripé. Apesar disso, quando ele é colocado como um gimbal, de fato, na mão, assim, sim, ele me passa bastante segurança, principalmente pela construção em alumínio, como eu falei. Mas como tripé, eu não recomendaria muito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. O link de compra do gimbal L08 está aqui embaixo, vou deixar o Instagram, do Noxina, onde você pode entrar em contato e fazer o pedido do seu. Deixa seu like aqui nesse vídeo e qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer coisa que eu não tenha explicado nessa resenha, porque ajuda a gente a interagir, a entregar melhor o vídeo e também a outras marcas conseguirem mandar algum equipamento para que eu possa resenhar para vocês. Vou agradecer também imensamente ao pessoal das lojas Noxina, especialmente a unidade de Floriano, que cedeu essa unidade de teste aqui para a gente poder resenhar. E se você não for inscrito no canal, se inscreve agora para não perder nenhum vídeo futuro sobre produção de conteúdo e gestão da sua rede social. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau!